E, novamente, é a quinzena para a gente falar do Ultraman Blazer. E uma coisa que eu sempre comento aqui é que, observando nas redes sociais, as pessoas não comentam tanto de Ultra quanto de Senta e Raider. Mas, como estão falando talvez menos do GoChart, eu tenho visto cada vez mais comentários sobre o Blazer. E, na maioria, os comentários são positivos. Eu gosto. Você falou, só quem fala de Blazer, gente, eu estiver comentando uma injustiça, me perdão, alguém comenta aí, conta pra gente. É quem eu vejo, assim, eu vejo a gente, o Tokudok, que faz lá os reviews dele. E o Miguel, o Shin Jones, que participa do TokuCast também agora. E não vejo muito a gente falar do... E quando eu passo o Blazer, assim, é que o Zete, o Zete causou um alvoroço, assim, né? Não, sim. E olha aqui, as séries Ultra são as primeiras a estarem disponíveis aí no YouTube, tranquilamente. Ninguém precisa se preocupar em baixar, ninguém precisa... É só dar um play por a legenda em português agora, inclusive. É a que tá mais fácil, né? Já que você falou do passado, Gil, o capítulo 15, eu achei fantástico, porque levou a gente pro primeiro Ultraman lá do final dos anos 60, trazendo aquele clássico monstro que as crianças desenhavam e pichavam, né? Aliás, aí eu tava vendo, eu achei bem interessante, eu tava lendo um comentário do roteirista desse episódio, porque ele comentou que lá nos anos 60 as crianças pichavam, né? Com giz lá, o local onde eles estavam, e o monstro ganhava vida da mesma forma que ganhou vida nesse episódio. A discussão foi que as crianças não podiam invadir uma propriedade privada e pichar pra esse episódio. Então eles construíram aquela tenda, que não fica muito claro, ela não é autorizada, mas ao mesmo tempo deu pra ver que o pessoal da construção deixa eles terem aquela tenda. E eles não picharam, eles pegaram um papel para desenhar. Eu acho que é a mesma coisa que eu vi uma vez Maurício de Souza comentando, que o Cascão e o Cebolinha pichavam Mônica Dentussa nos muros até o começo dos anos 2000, e depois disso ele viu que pichar não era bom incentivar isso, e passaram a escrever num papel e grudar o papel. Porque daí é só desgrudar o papel do muro, a Tsuburaya fez a mesma coisa agora. Ou grafitar agora, né? Ou grafitar, grafitar pode. Ah, muito bom, eu gostei muito de ver o Gavadon. Quando eu vi, inclusive, ele já falei, pô, caraca, peraí. Na hora deu um estralo assim, na res. Peraí, porque eu não tinha visto o trailer, né? Eu não costumo ver o trailer do próximo episódio. Eu guardo pra ser surpreendido, assim, eu fujo um pouquinho quando a série tá legal. E aí, quando a série é ruim, eu vejo o trailer pra saber o que eu vou conseguir, vou tentar escapar. Mas aí eu vi o Gavadon, achei bem maneiro. Achei legal a participação do Filho do Gento também, né? Foi maneirinho, né? É um episódio de show, assim, né? Quem viu as séries de show, especialmente a T.E.C. ali, né? Vai se identificar ali com o episódio. O que eu achei bem maneiro é o que eu vi depois, né? Quando eu vi que o Gavadon também aparece pela primeira vez no episódio 15 também do Ultraman. Isso eu achei bem maneiro também, quando eu fui ver. Ah, qual é o episódio que ele aparece? Nossa, o episódio 15 também, sabe? Isso eu achei bem maneiro. Isso é um feijão com arroz, é isso? Não, é isso aí. Ele é muito divertido. No começo, eu gostei de ver aquela interação. O Gento tava descansando e meio que fez uma reunião ali em home office, né? Esqueceu a câmera ligada, levantou de cueca e todo mundo vendo ele ainda ali depois da reunião. E é interessante porque ele quer brincar com o filho, fazer alguma coisa, mas o filho já tá começando a chegar naquele ponto, assim, tipo, ah, não, eu quero ir me divertir com meus amigos, né? Tipo, ai pai, pare de querer toda hora, querer brincar comigo. Mas as crianças foram, interpretaram muito bem, porque esse é o tipo de história, ele foi focado nas crianças. Se você não tem bons atores mirins, a história fracassa. Agora, o Gento, às vezes, eu acho que tá devendo um pouquinho com o capitão, assim, em princípio com o capitão, assim. Então, eu achei essa parte ali, o cômico meio bobo, assim, mas o episódio, ele é mais light. É porque a gente veio de episódio, pena que eu não pude participar do último, porque a gente fala de Blazer, né? Mas a gente veio de episódio 14, bom pra caceta, bom pra caceta, sabe? Que planta pra gente ali a semente, provavelmente, pro arco final da série, né? Que é o 1999, que é a Amy, né, cara? E a Henry e o pai também, né? É, entendeu? Ou é Amy e o pai? Eu esqueci o pai de quem que tava envolvido. É, o pai da Amy, né? E eu confundo também, inclusive, outro dia eu comentei no Twitter falando da Amy e eu escrevi a Henry. A Henry é... a Amy é a... que é mais ligeira, que a gente costuma falar mais dela, inclusive, que é hacker e tal. Ela se formou no MIT com 17 anos, conta no meu anterior. E a Henry é aquela mais da luta, né? É, isso. E no meu anterior tem até o Sonozak lá do Camargo LW, o papo do... E você comentou dele, da cena, então, que teve nesse episódio, no 14, da Amy, com ele lá na... Ele tava fazendo exercício físico, né? Ele tem uma conversa. O episódio que foi exibido na China, aquela cena foi mais longa. Eu... Foi mais longa, é verdade. Eu vi o pessoal comentando no Twitter, eu... Como assim? Eu assisti a cena, tem dois takes que não tem na versão japonesa, nem na versão internacional da Subravia por YouTube. Que só tem na versão que foi exibida na China. Ué, por que que a Tsuguraya tá cortando cenas do Japão e do resto do mundo e entregando tudo na China? Foi o episódio 15, né? Que é um dos que a gente tá sentindo aqui hoje. Foi só um episódio aleatório ali, cara. Não tem muitas surpresas. Só um episódio legal. Agora, o que você falou aí no 15... Às vezes o diretor lá, o... Sei lá, o Kiguchi lá, gosta muito do Gavadon, talvez, nesse episódio. Ah, não, não. Ele falou que ele tinha o sonho de trazer o Gavadon e qual que era o outro que apareceu no Zete? Não aparecia desde a Era Showa, eu esqueci. Mas dois monstros que ele tinha o desejo de trazer de volta. Mas aquilo que você comentou sobre o Gento do episódio 15, de que ele falta um pouco como capitão, eu senti agora no 16 também, porque é o Teruac que começa... O Teruac que age mesmo como capitão, mesmo no hospital, no episódio 16. Apesar de que o Gento ainda tem um papel muito importante. Mas eu também tenho sentido de que ele falta mais presença dele como capitão. De ele comandar mais a equipe. Ah, eu sinto muito esse ponto de presença dele como capitão. Mas no 16 eu achei muito boa essa ideia do monstro que joga essa luz. Você vai ver o que você mais teme, né? Ah, eu achei esse conceito... Ah, eu achei esse conceito fenomenal. Eu não lembro de ter visto isso antes em Outraman, você lembra? Também não. Achei muito legal esse conceito. Inclusive dá pra sacar que todo mundo tem medo de um alienígena. O Gento tem medo de perder a equipe. Tanto que a visão dele é o Earth Garon sendo destruído, né? Aí vai uma coisa que eu achei mais legal. Que aí já começa a emendar com o jogo de 14 que eu comentei que esse é a semente porco final. Que é a Amy de novo, né? Pelo que a gente entende, lá no 14, alguma coisa tá acontecendo. E tem relação lá com o 1929, sei lá qual que é. Com o pai da Amy. Com o aparecimento também do Blazer. Eu comecei na minha cabeça até a pensar em Stranger Things, sabe? Os caras devem estar tentando fazer alguma coisa pra se comunicar com o Dimensão ou o Universo, sei lá. E aí, a Amy ter medo dela, cara. Achei aquele negócio bem... Se tiver, claro, ligação com esse plot do 14, bem maneiro. Se não tiver, é só a Amy com medo dela, né, cara? É, pra quem viu, tá pequena, quem encarou acompanhar com a gente, só pra entender, né? O monstro representa aquilo que você tem medo, né? Ele usa a imagem. E a Amy viu a própria Amy. Porque é a própria Amy que tá brigando lá com o Blazer. Eu achei isso bem legal. E agora ela operando o Orph Garon sozinha com uma inteligência artificial, né? Agora o Orph Garon conversa com as pessoas. E eu achei interessante quando ela ativou que ele falou pra ela Não, pode me falar de... me chamar, né, de Asukun. Porque o Asukun é como o engenheiro chama ele de Asukun. E ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas o próprio Orph Garon entregou isso. E depois ela comenta com ele no final do episódio, né? Mas a Tsuburaya aproveitou, já enfiou a história de inteligência artificial Que ajuda a comandar o próprio robô, né? Mas eu achei legal porque deixou o Orph Garon mais interessante, talvez, né? Eu achei, assim. E uma coisa que eu achei legal é o dublador do Orph Garon. Você viu quem que é? O dublador do Orph Garon, que tá fazendo a voz, é o Akirishida. Ele fez o Obslote Diablo. Ele é a voz do Dark Dead do King Gojer. Do vilão do King Gojer. Só que loucura. E ele é a voz do Gaara, do Naruto, cara. É o que tá fazendo a voz do Orph Garon. Ah, que legal. Eu ainda tô com uma dificuldade, porque assim, eu tô gostando muito da série. Mas eu ainda sinto muita falta de... Ah, carisma é uma palavra difícil, mas, assim... Eu, tá? Eu, particularmente, tá? De novo, tô gostando muito da série. Mas a Amy e o Gameco são quem despertam mais interesse, gente. Ah, não, Nessie. Se eu não tô maluco, a gente não sabe o que o Blazer vê, né? Ele põe os olhos. Ele fecha os olhos só, é? E depois, quando apaga a luz dos olhos, pra gente entender, a Amy comenta. Ele fechou os olhos, né? O apagar a luz é ele fechar os olhos pra não... Isso, é. Então, em nenhum momento ele é afetado pela luz. Mas não mostra o que ele vê a princípio, né? E foi um episódio muito bom, foi um episódio bom, foi um episódio bom. Assim, e, Nessie, eu gostei muito também do trabalho das miniaturas nesse episódio. Faz muito jus, assim, a Tsuburaya, né, cara? O histórico do eixo Tsuburaya, ao legado, né? Tá muito bem feitinho. Principalmente naquela questão com um caminhãozinho despejando terra num buraco, assim, cara. Ah, verdade. É, que eles fazem uma boa composição entre a miniatura, um cenário real e as pessoas, eles compõem. E eu adorei também aquela cena em que as pessoas estão no escritório, né? Elas estão ali no escritório, daí o monstro observa e vai pôr a língua pra fora pra tentar comê-los, né? Que é bem na hora em que o Orpogaron chega. Ficou também uma cena muito legal, muito bem construída. Eu acho que sempre, e eu sempre comento isso e, por enquanto, vou continuar comentando que, na parte técnica, a Tsuburaya sempre dá um banho na toa e ela consegue fazer uma produção muito melhor. Ficou também um banho na toa e ela tem 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 um